E após as fortes chuvas da última segunda-feira, dia 24 de outubro, as ruas do prefeito Edício Silva, Paulo Ramos e também Rua Bom Jesus são interditadas pela defesa civil pelo seu estado, que não proporciona uma passagem segura aos motoristas e usuários da via. Em nota, a defesa civil de Balsas anuncia a interdição das ruas para a passagem de veículos e pede à população que usem os desvios para facilitar o trânsito. E mesmo com a interdição das ruas, algumas pessoas, conduzindo motos e até mesmo carros, insistem em passar pelas ruas interditadas. Aquela rua, que é a Rua Bom Jesus, que faz interseção com a Rua Professor Prefeito Edício Silva, ela se encontra ainda interditada. Eu passei agora há pouco lá, vi que tinha um fluxo de carros, de veículos passando, mas queria comunicar que ela continua ainda interditada. Pedir para as pessoas não retirarem os cones, não cortarem as fitas rebradas, porque ela se encontra ainda interditada ainda para reparação. Então, um forte abraço e até mais. Então, um forte abraço.